A CIDADE NO BRASIL Ainda pode ser um encontro, mesmo você pedindo um cereal. Isso não é um encontro. Bom, e como vai o seu negocinho da dança? Vai bem. E sua ordem de restrição? Bom, os planos de voltar com a minha mulher estão indo muito bem. Obrigado. Às vezes eu vejo a sua ex-mulher na casa da minha irmã. Você podia mandar um recado meu pra ela? Mas aí eu teria que ser bem cautelosa. Hoje eu tô muito queimada com a minha família depois que eu perdi o emprego. E como você perdeu o emprego? Transando com todo mundo do escritório. Todo mundo? Eu fiquei muito mal quando meu marido morreu. A gente não precisa falar disso. Obrigada. Eram quantos? Onze. Nossa. Pois é. A gente não precisa falar disso. Tá bom. Posso te fazer mais uma pergunta? Tinha alguma mulher? Tinha. E como foi? Foi muito gostoso. Nossa, meu Deus do céu. Você deve me achar um pervertido falando assim, né? Peraí. Se a irmã falou pra ela sobre o nosso jantar daquele dia? Acho que sim. Nossa, eu sabia. E o que ela disse? Que você é do legal. Legal? Só legal. É. Ela falou como você é. Relaxa. Como assim começou? Como eu? Não. Não. Ela não pode ter dito isso. E por que não? Ué. Porque a gente não é igual, né? Você acha que eu sou mais louca que você? Eu não acredito que eu tô aqui ouvindo isso. Você quer saber? Esquece essa ideia idiota de mandar seu recadinho de bosta pra sua ex-mulher. Devia ser loucura da minha cabeça quando eu topei, né? Afinal, eu sou tão mais louca que você. Eu só sou a piranha louca com o marido morto. Cala a boca. Cala a boca, você!